Fica Tite Não Senta Maria, quando eu mandar você sentar, tu vai sentar na cabecinha Senta Maria, Senta Maria, agora eu apresento a nova dança pra você Todo mundo fazendo um passinho da Série V Série V Série V Série V Quando o galo canta, o macaco assurria Senta Maria, Senta Maria Quando eu mandar você sentar, tu vai sentar na cabecinha Senta Maria, Senta Maria Agora eu apresento a nova dança pra você Todo mundo fazendo um passinho da Série V Série V Série V Série V Série V Chega pra cá Egídio, chega pra cá Tiago Neves Vamos fazer o passinho do Fica Tite Não Não fica Tite Não, não fica Tite Não Que o Cruzeiro vai jogar a segunda divisão Não fica Tite Não, não fica Tite Não Que o Cabuloso vai jogar a segunda divisão Quando o galo canta, o macaco assurria Senta Maria, Senta Maria Quando eu mandar você sentar, tu vai sentar na cabecinha Senta Maria, Senta Maria Agora eu apresento a nova dança pra você Todo mundo fazendo um passinho da Série V Quando o galo canta, o macaco assurria Senta Maria, Senta Maria Quando eu mandar você sentar, tu vai sentar na cabecinha Senta Maria, Senta Maria Agora eu apresento a nova dança pra você Todo mundo fazendo um passinho da Série V Série V Série V Série V Série V Série V Chega pra cá Egídio, chega pra cá Tiago Neves Vamos fazer um passinho do Fica Tite Não Não fica Tite Não, não fica Tite Não Que o Cruzeiro vai jogar a segunda divisão Não fica Tite Não, não fica Tite Não Que o Cabuloso vai jogar a segunda divisão Quando o galo canta, o galo canta, o macaco assurria Senta Maria, Senta Maria Quando eu mandar você sentar, tu vai sentar na cabecinha Senta Maria, Senta Maria Agora eu apresento a nova dança pra você Todo mundo fazendo um passinho da Série V Senta Maria, Senta Maria Senta Maria, Senta Maria Senta Maria Todo mundo fazendo um passinho da Série V Senta Maria Senta Maria Senta Maria Senta Maria Não fica Tite, não, não fica Tite, não, que o Cruzeiro vai jogar a segunda divisão Não fica Tite, não, não fica Tite, não, que o Cabuloso vai jogar a segunda divisão Quando o galo canta, o macaco assurria, senta Maria, senta Maria Quando eu mandar você sentar, tu vai sentar na cabecinha, senta Maria, senta Maria Agora eu apresento a nova dança pra você, todo mundo fazendo um passinho da série V Série V Série V Série V Quando o galo canta, o macaco assurria, senta Maria, senta Maria Quando eu mandar você sentar, tu vai sentar na cabecinha, senta Maria, senta Maria Agora eu apresento a nova dança pra você, todo mundo fazendo um passinho da série V Série V Série V Série V Série V Chega pra cá, Egídio, chega pra cá, Tiago Neves Vamos fazer o passinho do Fica Tite, não Não fica Tite, não, não fica Tite, não Tite, não